Olá pessoal, tudo bem? Você já ficou numa área industrial onde tinha, onde existem muitas empilhadeiras rodando, andando para lá, movimentando material? Você sabe dos riscos que é ficar transitando entre as empilhadeiras? Nesse vídeo aí você pode notar que a pessoa tem uma certa interação com as empilhadeiras porque ele conversa com o operador sabe que essa pessoa estava lá, então por que o acidente assim aconteceu? Porque o que acontece nessas questões? A pessoa está tão habituada em fazer os movimentos para trás e para frente que essa interação em dado momento vai ser danoso, por que? Uma falta de atenção que você tenha ou um pensamento diferente em algo que não seja é quem esteja ao seu redor, pronto, o acidente aconteceu, porque existe lá uma condição e existe um ato o que é a condição? A condição é as pessoas transitando no entorno de empilhadeira, a empilhadeira se movimentando e a pessoa passando atrás da empilhadeira, ele acabou de conversar, poxa Romildo, você pode perguntar Romildo, mas ele tinha, o operador sabia que o rapaz estava ali? Sim, ele sabia e o rapaz também sabia que o operador estava com a empilhadeira ali, sabia, porém no momento que ele se despediu e passou atrás da empilhadeira, a empilhadeira fez um movimento que é normal para ela, dar a ré e fazer a sua conversão e passou em cima de um rapaz provavelmente um acidente gravíssimo, porque o espaço da empilhadeira com o chão é muito pequeno e é um peso, sim, se você for pensar uma empilhadeira dessa, tem um contrapeso ali de 3, 4 toneladas então você imagina a lesão que pode ter provocado na pessoa, ou até mesmo uma fatalidade então, como que você resolve esse tipo de coisa? Como que você evita um acidente? você tem que afastar uma estrutura de uma força, porque se essa força tiver contato com a estrutura se a estrutura for de menor resistência, pronto, o acidente aconteceu a grosso modo é isso, então o que você tem que fazer? afasta essas duas coisas, não deixe essas duas coisas se aproximarem a pessoa da máquina, nesse caso ali, você tem uma área que é de movimentação da máquina você poderia fazer faixas do piso, aonde o pedestre poderia caminhar e a máquina não, e aí resolve parcialmente esse risco, esse problema, essa condição então, espero ter te ajudado com isso, se você tem movimentações de carro seja de qualquer outro equipamento, aonde você trabalha ou aonde você circula preste atenção, afaste as pessoas do movimento dos equipamentos fique seguro até a próxima a próxima Amém.